E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sério, eu sou o William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A20s. A dica é de como configurar um bloqueio de tela por PIN. Por PIN é um PIN numérico que vai proteger aqui o acesso ao seu celular. Se eu bloquear o meu celular, quando eu tentar desbloquear, basta deslizar e eu já tenho acesso ao celular. E isso não é nada seguro. Então precisamos colocar uma senha. Você vai fazer assim, clica para cima, vai até a opção config, que é o configurações. Dentro de configurações, você vem agora nessa opção aqui embaixo. Vai ter aqui tela de bloqueio. Você clica em cima dela. Vai ter a opção lá em cima, tipo de bloqueio de tela. Ao clicar em tipo de bloqueio de tela, vai ter aqui algumas opções e também uma informação. Padrão é aquele de desenhar na tela. Ele diz que a segurança é média. PIN, a segurança é média para alta. Então vamos clicar em PIN. Aqui ele diz que você tem que ter pelo menos quatro dígitos. Significa que se eu escolher uma senha como 147, ele não vai deixar aqui eu ainda confirmar. Por quê? Não tem quatro dígitos. Então o que eu vou fazer? Vou cancelar essa tela aqui. Vou fazer de novo. Então tipo de bloqueio de tela. Vamos em PIN. E agora vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Somente como teste. Ele já deixou. Então vamos clicar em continuar. Um, dois, três e quatro. E clica em OK. Ao fazer isso, ele diz aqui sobre a tela de notificações. Eu posso deixar ativada e receber notificações na tela de bloqueio. Ou deixar aqui desativada. Eu gosto de deixar desativada para não ficar aparecendo nenhuma notificação na tela de bloqueio. Aqui em tela de bloqueio agora ele mudou para o status e colocou que é o PIN. Então o PIN agora é a nossa segurança. Eu vou clicar aqui no botão do meio. Se eu bloquear o meu celular, ao clicar em desbloquear e clicar para cima, olha o que aparece. Insira o PIN. Se eu colocar o PIN 1. Se eu colocar agora aqui o PIN e colocar o PIN errado. Um, dois, cinco, seis. Ele não acontece nada. Se eu clicar em OK, o PIN está incorreto. Vamos agora colocar o PIN certo. Então eu coloco para cima. Um, dois, três, quatro e OK. Coloquei o PIN correto. Ele deixa eu acessar aqui o Android, acessar o celular normalmente. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.